Posso trocar o GEC da Live aqui, tá? Informações sobre bastidores do Grêmio. Posso trocar para a Inter agora ou não? Pode. Informações sobre bastidores do Inter. Então tá, vamos lá. É o caso Saci, é isso? Exatamente. O Inter ontem à noite, por volta de 7h15, divulgou a nota porque a tarde ontem foi de reunião do Conselho de Gestão para tratar principalmente do assunto do Saci e Assejador. Coitado Monteiro Lobato deve estar dando soco no caixão, porque primeiro é um Saci que vaza a lei geral de proteção de dados, aí o outro Saci vai lá e faz um assédio. A gente... Não vou brincar. Mas o assunto é seríssimo, tá? Para recapitular, no Grenal, a repórter Gisele Kimpel, da Rádio Monumental, uma rádio identificada com o Grêmio, que tem como um do sócio, o querido Jair Ocuba, ela foi assediada pelo Saci, pelo funcionário que se fantasia de Saci e fica à beira do campo gesticulando que todos nós conhecemos ali. E ela deu entrevista, entrevistamos ela aqui na Rádio Guaíba ontem, ela relatou tudo o que botou no boletim de ocorrência. O desdobramento. Ontem o Inter teve uma reunião do Conselho de Gestão para tratar de vários assuntos, mas principalmente o que fazer no caso do Saci. Porque a nota divulgada no dia do Grenal foi uma nota chechelenta, mas pegou muito mal para o Inter. Ontem não. Ontem o Inter botou uma nota, como tem que ser, de um clube com uma grandeza do Inter, que é a seguinte. Nota oficial. Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci do Esporte Clube Internacional, informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a delegacia responsável pela apuração do episódio. Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio clube estarão à disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação um do Saci. Por fim, o Esporte Clube Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso. esta é a nota que tinha que ter saído domingo. Domingo. Tá bom. 24 horas depois. Antes, tarde do que mais tarde. Saiu. E, claro, que já tem o desdobramento na polícia. Que é o seguinte. Polícia Civil. Ontem até com a ajuda do Marcelo Orovitz. Na manhã de hoje, primeira delegacia da mulher de Porto Alegre. Manhã de hoje, ontem, tá? Segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, a primeira delegacia da mulher de Porto Alegre 12 horas pós-jogo. Recebeu a ocorrência registrada no posto policial do Beira Rio pela vítima Gisele Kempel. Foi instaurado inquérito policial para investigar delito de importunação sexual. Como diligências preliminares, a autoridade policial oficiou ao Esporte Clube Internacional solicitando as imagens registradas pelas câmeras do estádio, bem como a qualificação completa do indivíduo que atuava fantasiado como mascote saci durante o Grenal ocorrido no domingo. Está a cargo da delegada Cristiane Ramos. Então, o Inter vai esperar. Agora, o que vai acontecer? Isso deve levar ainda mais uns 20 a 30 dias. O mesmo inquérito, né? É. Para ver qual agora o próximo passo, se vai meter uma justa causa no funcionário. Isso tudo vai ver agora com o resultado do inquérito. Mas já tem um movimento bem interessante. E, gente, desculpa, mas isso não é um assunto qualquer, assim como o assédio moral dos funcionários do Grêmio. Isso é muito sério. O assédio, a importunação sexual, o assédio moral, isso é seríssimo. Seríssimo. Então, agora, é esperar o desdobramento. Já tem imagens que vieram daqui, que, olha, pelo que recebi, dá muito bem o que disse e relatou a Gisele Kempel no BO e que falou aqui na Guaíba. Isso é um assunto que vai tomar uma proporção internacional, tá? Do assédio sexual. O Olé na Argentina está repercutindo, o cenário nacional está repercutindo. Isso não é bobagem. Não é bobagem. E ainda bem que o Inter ontem se flagrou do tamanho, da dimensão do problema e botou, sim, uma nota digna da sua grandeza. Com atraso, mas botou. Alguma repercussão em relação àqueles diálogos do grupo de WhatsApp que tu se tronta ou não? Vocês estão se matando lá no Povo do Clube, né? Não querendo deixar as bruxas. Como é que é que vazou? Como é que o Cristiano sabe? Eu só quero dizer pra vocês, em especial a turma do Povo do Clube, que eu tenho até uma simpatia. Vocês ficaram bravos comigo no ano passado, quando eu disse em março do ano passado que o latino Ivandro Morbach não ia apoiar o Povo do Clube, não ia ter candidato próprio pra eleição. Vocês me mandaram, vou ter que desenhar pra ti, gordo, que nós vamos ter candidato. Não tiveram e vocês abraçaram a causa do Alessandro Barcelos. Porque se o presidente Alessandro Barcelos não tivesse apoio do Povo do Clube, não ia pro pátio. Eu tava dizendo em março, vocês ficaram bravos. depois, mas ninguém vem me pedir desculpa pra mim. Me xingaram. Tudo mais ou menos dentro dos limites da cordialidade. Mas ninguém vai dizer que tu tava certo. Eu sei que dali teve os dissidentes do Povo do Clube. O Luiz Portinho, grande Luiz Portinho, que tava fardado pra ser candidato à presidência do Conselho esse ano pelo Povo do Clube, saiu fora porque o Povo do Clube vai ter que apoiar o José Amarante pra presidência do Conselho. isso foi o acordão, mas enfim.